Thinkin' of the day, when you went away What a life to take, what a fun to play, gotta be listen Quem tá no toque é ele, DJ Nescau 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 Thinkin' of the day, when you went away What a life to take, what a fun to play, gotta be listen Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau